Obrigada, estamos mais uma vez nós dois por Caio e ele, ele e eu. Quem torce aí pela dupla pro resto da vida pode deixar sua mensagem, sua curtida. Tenho certeza que muita gente vai torcer pra isso. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte da bagunça da Grace Kelly e do Jade. Beijo! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Mais um trecho comigo. Bora, espero que vocês estejam bem. Vamos com Deus no comando, partiu São Paulo. Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês com esse formato da câmera, como vocês pediram na cabeça. A esquerda. O Jadson penteando o cabelo como sempre. Você colocou isso? Pior que não, desculpa. Olha aquele pôr do sol, como tá lindo. Você tá doido? Vou desligar esses Friday Nights aqui. Seis horas, gente. Seis horas, seis horas. Daí vai? Seis horas da tarde. Agora, depois desse ônibus aí, depois dessa vuncinha aqui... E aí, vem uma carreta ali que vem embandelada. Aqui é ruim de majeito, ó. É, gente, a dificuldade de sair do posto e entrar na rodovia é grande. Pra vocês acompanhar um pouquinho como é difícil. Principalmente em horário de pico. Não adianta não, aqui vem calma. Aqui também tá vendo. Coisa tensa. Tem que esperar, não tem jeito. Olha isso. Não é fácil, hein? Tudo no carro só. Além de ser fácil, é difícil, né? É. Tem um caminhão muito perto aqui. E aqui vem um carro. Tá muito perto o caminhão? Hum. Depois dele. Peraí. Vai, vai agora. Bota o motor também no carro. Bota o motor também no carro. Deixa passar. O que vem aqui na caminhão. Achei que ele ia segurar. Segura nada. Viu, gente? Olha, eles não seguram mesmo. A rodovia não tem o que fazer. A velocidade deles é alta. Eles podiam até dar uma ajudinha. Mas vai muito da boa vontade do pessoal, né? Partiu São Paulo. Acelerar com os dois pés agora. Que Deus vá na frente guiando os nossos caminhos. Amém. Eu juro que... Eu não vou mais errar. Tem um bichinho com o motor aqui. Itatim. Estamos na cidade de Itatim. Paramos no posto pra poder abastecer. E agora partiu. Pode guardar esse. Não, não precisa guardar não. Não tô falando que não dá pra usar mais não. Tá não. Até queria mais não rolou. Essas entradas e saídas de posto assim, gente, tem que tomar cuidado. Muito cuidado quando vai... Entrar e sair em posto. Porque às vezes a gente se distrai olhando, né? Pra onde a gente vai entrar. E esquece de onde tá a traseira do veículo. Juro que... Eu não vou mais errar. Eu não vou mais errar, não. Tá aí meu lindo painel pra vocês verem. E aí meus buracos. E aí meus buracos. Desnível na via pra cá tem muito, viu? Muito mesmo. Eu não vou mais errar. Eu não vou mais errar. Olha o rio quanto a cheia Não é rio não Está a chover de chuva Está mesmo Essa água vai fazer ficar tudo verdinha Está precisando É muita água Nesses outros três Está o Jadson cuidando das madeixas Ele fica bravo comigo Pensa numa pessoa que fica bravo Ele está querendo me matar Por causa de um vídeo que está rolando aí na internet Bom E os comentários Não é nem o vídeo, é os comentários Ele está querendo me matar Ai Deus Jadson, deixa esse bichinho aqui por favor Tem um bichinho aqui Que fica passando aqui no meu rosto É um bem pequenininho Não tem um bichinho aqui no meu rosto 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 Agora está gato Aprovado De nada Até a vitória da conquista tem 300km Bora para a vitória Pessoal, aquele beijo, aquele abraço, aquele cheiro Cuidado com as cuecas Não pendurou nenhuma não, né? Não, é que você está abrindo a janela Aí vai que você pendurou Lembra que a gente está na Bahia de novo Deu uma beijiga aí Seu cabelo está rebeldinho Está assanhado de novo Caiu um... Não, ele está rebelde mesmo Estou falando Não, obrigada Fica à vontade Olha aí Dentro da sua bota Dentro da botinha Vai, tem risada Vai, continua Vai Gente, ele está enchendo a minha bota Vai, dá risada De água Com gás Dá risada Nossa, Jadson Não acredito não Não, continua com a risada que você ia dar Vai Sim Vocês estão vendo quanta maldade no coração, né? Vai para o céu não Está vendo como é? Está vendo como é? É É É Quem tem que me pague não me deve nada Você ia dar risada até mais horas, né? Porque você é um desastre Quando falou que a botinha caiu aí Acabou a graça Acabou a graça Acabou Toda vez eu vou colocar a bota agora Está vendo, né? É, a única coisa que vai acontecer É me dar um belo de um chulé E aí eu vou ter que tirar a bota E ficar dentro da carreta com você A bota não A bota sim Eu não fico... Com chulé não Com chulé sim Você que está molhando minha bota Lava ela direitinho Para tirar o chulé Não vai nada Vai ficar podre Não dá-se Tendo menos chulé É, ela dá Olha Eu ia falar uma besteira aqui, mano Olha, já Você não mexe com a minha boca não Porque eu não tenho Não tenho papo não Você sabe Bora de trânsito Para variar É o jeito, né? O que tem para hoje Bora de trânsito Mas com essa visão linda do céu Está muito lindo Ei, bagaceira, hein? Você trouxe o bolo do que para nós? Bolo de milho Você gosta? Você sabe que gosta O pessoal Mostra Mostra Como que ele cuida de mim, gente Eita porra Eita, gente Perdão o palavrão Ah, eu quero um pedaço Agora? É Está a faca? Quem mandou você mostrar Gussou as lombrigas Mas tem chocolate ainda aqui Cadê? Tem demais O que você deixou? Eu, você que comeu Eu juro que não Eu não vou mais errar Pode comer um pedaço Não, agora eu não quero não Sério? Por quê? Quero não Está bom? Gente Ó Pelo amor de Deus Está gostoso Servidos? Esse bolo é divino Como é o nome Daquele posto ali mesmo? Posto reforço 4 Itatim Bahia Mesma coisa É um caminhão carregado Japonês Minha irmã Fala que não é não Ó Você falar e sair pra ela Ela vai debater com você Que não é não Nem todos que tem o olho puxado É japonês Pode parar lá e comer Bolo de milho Gente É muito bom Você está doido 25 quilômetros por hora Está dando pra vocês verem aí Lá fora Só não está pegando eu Porque está mostrando até o jato O quê? Só não está mostrando a mim Porque até você está mostrando O povo diz que gosta de me ver Vai estar vendo você Está valendo Está ok já Muito bom É muito bom Se não está carregando o quê mesmo Agora Eu laçei Vê quanto que está o teu Não está carregando o quê? Não está carregando nada É Mas estava o seu Você tirou Eu tirei Vai ir pro banho Ah foi mesmo Está bom Muito bom Gostoso, tá? Uhum Imagina O bolo da... Sempre está bom Nunca tem de ruim não Normalmente bonito Será que é acidente? Segui pare Não duvido não Cadê a minha água? Só eu botar aqui Quantas garrafas eu bebi de água hoje? Sei Com essa aqui é a terceira Está vendo como está top? É Aumentei mais a quantidade de água com você Antigamente você tomava em um copo Durante 24 horas era um copo E olha lá Duas coisas que o Jadson está me ensinando a tomar Água natural Que eu não tomava E água com gás em vez de refrigerante Ó Estava cheia Tomei meia garrafinha Continua assim O corpo agradece Não é verdade? Saúde agradece Quem era viciado em refrigerante De manhã a meio dia a noite Quem era? Uma menina chamada Grace Eu não tomava refrigerante de manhã Tomava toda hora se tivesse Se fosse chocolate eu concordava com você Agora refrigerante não Refrigerante eu gostava com a comida Refrigerante energético Ah sim Agora você falou Energético Sem precisão né Não Porque eu sou frouxa Aí quando Quando toma alguma coisa Para estimular Fica melhor a coisa Entendeu? Ué Estou entendendo isso aqui não gente Parou Acabou Agora presos no trânsito E assim vamos nós Deve ser Seguipare né Eita bagaceira E é assim que faz Pela contramão Para passar todo mundo Acostamento e contramão Está tudo certo Errado estou eu Está vendo mais uma porrada ali Estão vendo aí pelo retrovisor? Olha o tanto aí Olha só que bonito Aí agora liberou a mão E agora todo mundo se desesperou ali atrás Quer ver o que foi isso? Tem um Chicago mais pressa Eu juro que Não É lá Vou fazer assim só para vocês verem Olha Eita bagaceira Paciência gente Não tem O povo não tem paciência no trânsito E é isso que eu falo Por isso que dá Os BO aí Depois ficam chorando Leite derramado A gente só tem exatamente Aquilo que a gente procura Então Vamos se conscientizar Mais no trânsito Precisa Não adianta ter pressa Vai chegar Devagar ou rápido Você vai chegar Estudos comprovam Que você andando A 50 km por hora E andando A 60 km por hora A diferença De Chegada no local É muito pequena Em questão de relógio Então não adianta Você querer correr Esse é um exemplo Que eu estou querendo dar Não adianta você Querer sair correndo Achando que vai resolver O problema Que não vai não Não adianta Pressa Nossa senhora Você viu como que ele está ali Aquilo ali é um perigo Danado É Fácil não A noite cai O frio desce Mas aqui dentro Predomina Esse amor Que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor Que está aqui dentro Que acalma Meu coração Lá vai o Jadson Tirar foto de mim Ou então filmar Eu com esse negocinho Na cabeça Criado por mim mesma Punk Eu faço tudo Para agradar Os meus seguimores Nem que seja Uma engenhoca Filme Coloque na internet Para o pessoal ver Como eu sou uma menina Prendada A noite cai A chuva traz O medo é a aflição Mas é o amor Que está aqui dentro Que acalma Meu coração A noite cai A chuva traz O medo é a aflição Mas é o amor Que já errei toda a letra E já está tudo certo Se a Sandy ouvir Uma coisa dessa Vocês não estão entendendo Ela vai desconjurar Vai não desconjurar Olha que visão mais gostosa Meu povo Caiu a noite Olha que lindo Bora Bora Passa um parlo A terra Que os pernambucanos Fala que só bexiga Ah É tu é pernambucano né Pois é É tu mesmo Ah não Ele é alagoano Ficar falando dos paulistas Deixar ele Ai ai viu Ô Jadson Aquela pedra ali Não parece um pé Agora sem zoeira Não parece ali um pé O dedão E os dedinhos Fala Fala que não parece Eita imaginação forte Não não é Olha bem Caçamba É eu tô vendo Só falta você dizer o número do pé Não é grande É como é o do ogro É de ogro É grande o pé O banco quando você estiver sozinho Que você passar aqui E olhar aquela pedra Só tem um dedinho grande Separado O resto é tudo colado Colou na sede Tudo colado É mais ou menos Mas tem o negocinho assim Menino se você olhar bem Você vai ver direitinho Tem até separação Tô vendo direitinho Ô gente Você não tem noção não Meu Deus do céu Eu tenho imaginação Que vai longe A noite tá caindo Tá acabando o dia A gente vai rodar aí A noite toda Daqui a pouco eu Vou tomar uns birinites Pra ficar bem ligadona Que eu quero os Jadson Dormindo Não nada Eu quero os Jadson Bem dormindo Aí o povo vai falar Grace tá tomando ribite Não né gente Pelo amor de Deus O máximo que eu tomo É energético Como vocês sabem Eu tô com a saudade Do energético de coco Mas o Jadson Não deixou eu tomar Nem por um decreto Não tem precisão De estar tomando Essas besteiras É dos motoristas Mas não é por isso não É que o energético Te dá uma saciedade Muito boa Com calor excessivo Uma coisa assim Bem surreal Te deixando acordada Te mantendo Oxe É a terceira faixa Imaginária E voltando E voltando ainda É na contramão ainda Não entendi não Parou de novo Parou de novo Meu povo Parou de novo Será que é acidente Eu sempre desligo A câmera antes Aí quando chega Não devia estar Com a câmera ligada Agora Não, mas é parecida Pelo jeito Ali atrás Você dorme trabalhando Eu acho que é Parecida E aí vai caindo O dia Vai ficando aquela Noite gostosa Fresquinha Que fez um calor Terrível aqui hoje Vou falar pra vocês A câmera que você disse Que parece um pé Do lado de cá É o solado Do pé Então O meu filho Solado É a parte de trás É Então É Isso mesmo Não O que você está querendo dizer Ai meu Deus E do lado de cá Ela parece o que Você não está falando do pé Não Eu falei a parte de lá Parecia a parte de cima Assim dos dedinhos E do lado de cá Você que está olhando Do lado de cá É a parte de trás Mas dá pra imaginar Você olhando Dá pra imaginar Você olhando Imagina né Eu não né Ela parece Simples pedra né Como que é Jadson Eu olhando Eu imagino Se você estivesse olhando Você ia dizer Que era o solado Do pé Mas eu olhando É uma simples pedra Ah Tá Então você quer dizer Que essas imaginações É só na minha cabeça É isso? Sim né Eu não Queria dizer Contrariar Parece que sim Hum Tá bom né Semana passada Você olhou uma pedra Diz que era a cabeça De uma capivara Parece Você concordou Realmente parece Toda vez que você Passar aqui sozinho Você olhar pra aquela capivara Eu não queria te contrariar Liso Liso gente Liso Obrigado Obrigado pela parte que me toca O povo tá te vendo Oi Meu Deus do céu Senhor de misericórdia É brinquedo não Coisa dessa não Pois é né Fazer o que? Tá bom Tá bom Mas toda vez que você passar aqui Sozinho Tu vai ver um pé E uma capivara Eu tenho certeza Que a partir de hoje Nunca mais essas pedras Vão ser iguais Na sua vida Pode ter certeza Você vai olhar Você vai falar O pior que eu não tô vendo Uma capivara Você lembra onde foi a capivara? Ali na frente Já passou? Você sabe onde é? Você lembra onde foi? Não é chegando em milagre? É isso mesmo Ah Tô tão doida não Bonito Tô tão doida não Tá achando Pai assado Mas eu falei Ali na frente Ó Mandei entregar o carro Lá em casa Você viu né Vermelhinho É o vermelhinho mesmo Você viu Ó o outro Ixi Maria Só o carrão Aquela foi a que sofreu Você viu a A cegonha dessa Que hoje Passou direto assim Pro lado dos matos Acho que não foi essa Não é a cegonha não Acho que não foi Como é o nome dessa bagaça mesmo? A cegonha A noite? É meu filho Foi uma dessa Com carro e tudo Que a gente falou Das pernas Que ia sentar Na planta Não Ah sim Não Tu viu o bitrem Tu não viu o bitrem né Teve a cegonha O bitrem E aquela Não vi não Eu tava dormindo O bitrem foi do lado de cá Do lado de lá O bitrem do lado de cá Eu vi o Do lado de Do nosso lado Aquela que ia pegando as pedras Não Então não Teve mais dois Antes da lei Eu não tinha Eu tava dormindo Teve aquela Com a cegonha E teve A cegonha Também foi desse lado Entrou assim Ela não tombou Mas a frente dela Ficou acabada E o bitrem Ele veio daqui E daqui Ele passou pra ali Eu não Cheguei a ver Esse acidente Tava dormindo Pois é Tá Bastante acidente Na rodovia É os perigos Meu povo É os perigos Tem que tomar cuidado Apesar que A gente não pode Não pode julgar Porque a gente Não sabe o que aconteceu Às vezes foi um bicho Que passou na frente Tentou desviar Uma pessoa Que apareceu do nada Tentou desviar Sonolência É sonolência Inúmeras situações Então não dá pra me falar Tá vendo Aquele cara lá Que não sei o que Não dá pra julgar Não Eu tava vendo hoje No facebook Uns vídeos Porque assim Às vezes eu entro No facebook Não dá pra ficar Respondendo o povo Porque tem alguma coisa Interessante Que a gente quer ver E aí eu vi O vídeo Dos acidentes Que ocorrem Com caminhão Com carreta E tem Inúmeras situações Desde uma pessoa A um bichinho A sonolência Como você falou Celular Inúmeras situações Câmera na cabeça É É Sem dúvida Câmera na cabeça Câmera na cabeça Vou lhe dar um murro Eles se querem Se os ouvintes Tão escutando Tão ouvindo mesmo Que eu te pego no colo Fala pra eles Dois abraços Que eu te dei Que eu chego E machuquei você Tá dolorido Tá dolorido, né? João da Penha É E é isso, meu povo Agora pra frente É só farol alto Na nossa cara E estrada Acho que vocês Não vão querer Ficar vendo isso não, né? Porque desconfortava Esses farolzão Na cara de vocês, né? Você não acha, Jade? Desconfortante, né? Obrigada Estamos mais uma vez Nós dois Por Caio E ele Ele e eu Quem torce aí Pela dupla Pro resto da vida Pode deixar sua mensagem Sua curtida Tenho certeza que Muita gente vai torcer pra isso Quem não é inscrito Se inscreve no canal Vem fazer parte da bagunça Da Grace Kelly Do Jade Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Papai do céu Nos permitir Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus